olá amigos do youtube gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da beleza das minhas plantas sou apaixonado por planta quem me conhece sabe vou mostrar um pouquinho essa aqui é uma parceira de suculentas meu marido mendeu um presente muito linda tem outras suculentas aqui tenho essa outra bacia de suculentas que fiz passando pra cá eu tenho essa brumelha tenho essa orquídea tenho esse caládio plantei não faz muito tempo não vejo a hora de ele crescer tenho essa dama da noite que está tomando conta de tudo aqui e a minha direita vou mostrar pra vocês a minha amazônia olha que linda essa aqui popularmente é chamada por banana de macaco a imagem não vai ficar muito boa porque a gente está em frente com a janela aí a luz atrapalha um pouco essa aqui é chamada por batom mais orquídeas este croto sou apaixonada por meu croto e tem essa orquídea cacto está tomando conta de tudo olha só mais de metro está de altura e tenho essa pata de elefante aqui eu tenho que manter minhas plantas todas dentro de casa porque eu moro em um país frio e não tem como mantê-las fora só no verão que eu as coloco fora de casa no quintal mas no inverno elas tem que ficar aqui aqui é quentinho lá fora olha o que está muito frio muita neve mas para quem gosta né sempre dá um jeitinho tenho essa orquídea aqui sou apaixonado por orquídeas tá bom pessoal por hoje é só muito obrigado obrigado